Nem todos conseguiram bilhetes para um dos seis concertos esgotados de Taylor Swift em Toronto, em novembro. Para esses fãs da cantora, contudo, há um novo evento que pode minimizar a frustração de não ir ao espetáculo. Chama-se Toronto's Version Tailgate 24. De acordo com a organização, a iniciativa é dirigida aos fãs de Swift, também conhecidos por Swifties, de todas as idades. O evento vai ter um DJ ao vivo a tocar os êxitos de Taylor Swift, espaço para os mais corajosos cantarem e ainda uma grande área onde os participantes vão poder criar pulseiras da amizade. Recorde-se que Swift atua no Rogers Center, de Toronto, em dois fins de semana, de 14 a 16 de novembro e de 21 a 23 de novembro. Já este evento, à margem dos concertos oficiais, vai decorrer diariamente nestas datas, das 13 às 23 horas, mesmo ao lado, no Metro Toronto Convention Center. Um dos organizadores diz que teve a ideia por causa de suas filhas, que queriam encontrar-se com outros fãs da Swift e, ao mesmo tempo, evitar o tempo frio e o pôr do sol no início do inverno. O Toronto's Version Tailgate 24 promete ser um espaço seguro, coberto e acessível para os jovens fãs. Os pais e fãs mais velhos também são bem-vindos. Os bilhetes para as seis datas estão à venda por US$ 55 em www.torontosversion.com.